Quero ver todo mundo com a mão pra cima Geral, 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 geral Levada a pele, angelical Eu te mato e nem tô de calça O meu brilho realça, eu não sou realce Ouça tudo que eu falo Nesse compasso, olha como faço rima Se não se ameniza Eu tô batendo nesses dois Essa vontade, se não tem vontade De nós, não precisa Eu sou sempre preciso Acerto e não dou sorriso Olha como que eu faço Eu te aniquilo, você não tem quilos Eu faço minha rima, meu mano Essa que é a trama Porque eu vi homem de muitos quilos Se perdendo por poucas ramas Mas eu já ouvi essa rima Na disciplina, mano, tem inteligência Você falou que isso é preciso Pode ir pra meu mano, errar na eloquência Ele falou que é preciso Falei que eu tenho inteligência Você falou que você é mortos mata E não abre sorriso Eu mato e não choro pela consciência Isso aqui se foda, mano Que isso é frieza que eu falo pra tu Tipo sem sentimento Você tá ligado, mano Que a salva é pra tu Você é um iglu Não sei meu mano Se você é gelado Sabe, tá ciente Você quer cultivar vulcão Nada na lava E terminar quente Homem de muitos quilos Morrendo por poucas gramas Homem de desconhecido Morrendo por poucas famas Mas a minha rima Nunca é um trama Sabe por que eu vi Vários caras do xadrez Morrendo por poucas damas Essa campanada Isso é um ataque Minha rima não é viagem Você falou que é bélico Você é histérico Belo igual armas na garagem Essa é a cacita E eu respondo Você não tem peso na consciência Só que o cuidado com o outro dia O peso dá só consequência Trouxa Trinta segundos e resposta Tinha de frente Sem pacada nas costas Não precisa esperar Dropa não Mas já dropa Porque eu vi te vim Junto comigo É como se nós fossemos um amigo Ou como se nós fossemos inimigos É porque eu sei que existe muita coisa pra exercer É que aprende com o crioulo Não tem amor em SP O amor em SP É como se fosse uma arma É como se fosse um destino É como se fosse um karma O amor em SP Não passa de um cano Que mira na sua orelha Não é pra falar que te ama Trouxa O amor em SP é uma mãe chorando no papel de óbito Igual disse o Dalsinha É uma puta que espera o próximo Então que se foda meu mano Sabe que agora é papo de bandidão Cê falou de história de dama História de donzela Meu mano fala de cogitação Pique no boladão Cê não entendeu que a rima já flutua Eu tô na rua Represento ela Abriu a porta do castelo Dos ouro Bequilua Ae Sabe? É meu mano Que eu falo pro senso E é o tabuleiro Eu montei o tabuleiro A ideia é minha Ligeiro Você vai perder E eu derrubo essas torres Cê lhe entendeu Nessa eu me arrisco Também invada as igrejas Pichu ela mano E arranca a cabeça do pisco Eu não sou bíblico Só sou papo reto Papo concreto Cê é um vacilão Não existe amor em SP O jeito que minha mãe trata Cê muda de opinião Posso falar meu mano Que você não é bacana Cê trouxe a consciência Eu sou consciência negra Lembrando de consciências humanas Olha como que cê apanha Toda vez que eu faço rima Que eu tô no clima Na verdade pode ver Que o Sprat sempre treina Não sou vampiro Não sou vampiro Mas o seu sangue nós treina Legal que você tá falando de puta Salve a Anilberto Que disputa ferrenha Eu não cano quando eu te mato Fato Cê é um snob Não é bélica É belo Então vai cantar pagode Ae família Faz barulho Precisa Vamos cê Ae Ae A sinceridade Vocês vão votar É pra dois MC Aqueles que vocês acharam melhor De acordo com a volta Dos dois lados Certo Ae família Faz o silêncio aí Fazendo um favor Obrigado Ae família Por a gente que começou O segundo round Certo? Barulho pra quem gostou Das rimas de Kairos Barulho pra quem gostou Das rimas de Kiloa Barulho pra quem gostou Das rimas de Sprat Barulho pro Sprat Ae família Vai jacaré O jacaré Jacaré Vai pra cá Jacaré Vai cá Atenção na batalha Jovem Vai lá Jovem E vem Uou 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 Mas se cês amam essa cultura Como eu amo Essa cultura Grita hip Hop Hip Hop Se cês amam essa cultura Como eu odeio Viatura Grita hip Hop Hip Hop Uou Uou Trombei com um jovem raio Pode pá Não me distraio Mas eu já resolvo esse dilema Até porque não fiz barulho Cê sabe que eu vim do Itulio Relâmpago Que menos brilha Que mais fode com a antena Menos brilha Que mais fode com a antena O que você falou É que você é um teorema Minha rima É como se você abusa É que cê falou de raio Eu sou o raio da hipotenusa Raio da hipotenusa Demorou A rima usa Eu sou o ódio nos olhos Das cobras Na cabeça de uma medusa Entendeu? Então que se foda Nunca e abusa Que eu tô portando a Juju Logo menos é raia-busa Raia-busa Quando nós tá no baile Nós passa zica Os cara Foda até se identifica A medusa É a mina que te petrifica Mas se o bitch é bumé E o cairóis é que metrifica Metrifica Demorou Então cê sabe Na levada Avisa pra medusa Que nós cobra Posseidão na madeirada Tá ligada Quem não sabe Aqui já tá no plano Eu encho ele de concreto E jogo lá no oceano Mas quem assistiu no dom Sabe que na Estudante Cê não mandou dom Por isso que meu freestyle É anorexo Falou que é O Poseidon Sendo filho do Percy Jackson Aê Mas isso era outra batalha Canalha Cê não entendeu Até porque Cê já deu falha É tipo Cê sabe Que eu tô no cingado Aqui desse pagode Eu sou suínei Tod E hoje eu troquei Minha navalha Trocou a navalha Vai que fuder A navalha antiga Vai cortar e vai doer Só que essa navalha Eu não corto mais meu pulso Que eu aprendi a destravar A depressão com todo mundo Barulho pra quem gostou De as minhas de Quilua Barulho pra quem gostou De as minhas de Kairos Certo Só pra confirmar Quilua Kairos Kairos Passa no próximo A parte Muito barulho Aê família Boa